Vou conversar ao vivo com o Rodrigo Cardoso, que ele está na SC401 porque uma pessoa foi atropelada na região de Ratones, aqui na capital. Rodrigo vai contar pra gente como foi esse atropelamento. E aí, Rodrigo, o movimento tá intenso aí, né, na SC401. Exatamente, Vanessa, e quem acompanha o Santa Catarina no ar, o movimento é bastante intenso aqui na SC401, especificamente no sentido bairro centro da rodovia. E, claro, isso também é consequência, além do grande fluxo de veículos, é consequência do acidente que você acabou de mencionar, Vanessa, que aconteceu por volta das 5 horas da madrugada, finalzinho da madrugada, comecinho da manhã, na SC401, aqui onde nós estamos, que é o quilômetro 7.7, quase quilômetro 8, que dá nas proximidades do acesso ao bairro de Ratones. Foi um atropelamento, aconteciam aqui obras de recapeamento asfáltico da rodovia e, para que essas obras acontecessem, era necessário o estreitamento da faixa de rolamento. Só que, segundo a Polícia Militar Rodoviária, a faixa foi estreita pelos funcionários que tocam a obra com uma distância menor do que é necessário para um ônibus passar. Resultado, o ônibus passou muito perto, o ônibus do transporte coletivo de passageiros passou muito perto desse estreitamento de faixa e havia um funcionário da empresa trabalhando no momento. E ele acabou colhido pelo ônibus. O Antônio Roberto do Nascimento acabou, então, atropelado por este ônibus do sistema de transporte coletivo de Florianópolis. Ele foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital Celso Ramos. Não há informações sobre o estado de saúde deste funcionário da empresa, que presta os serviços de recapeamento asfáltico neste trecho da SC-401. O fato é que o acidente provocou, na ocasião, muita lentidão no trânsito, a via foi liberada, mas é claro que com o grande fluxo de veículos que saem do norte da ilha em direção ao centro e ainda em relação a este acidente, é claro que a consequência só podia ser o registro de filas, como as que nós estamos vendo neste momento, especificamente no sentido centro-bairro, bairro centro, melhor dizendo, da SC-401. A fila, segundo a Polícia Militar Rodoviária, neste momento vai até a SC-403. Alguns quilômetros aqui à frente, a SC-403, que dá acesso ao bairro de Ingleses. E também tem muita lentidão na SC-402, que é a rodovia que dá acesso a Jurerê e Jurerê Internacional, que fica a alguns metros aqui de onde nós estamos e que também está com congestionamento neste momento. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar.